No vídeo de hoje vai rolar uma mega rampa totalmente diferente Essa mega rampa vai ser uma mega rampa com 50 aviões Vai envolver também muita rampa e até um level asian E ó, é bom você deixar o like pra você não ter 7 anos de azar E aí pessoal, ou melhor E fala galera do Youtube, Lipão na área E bem vindos a mais um vídeo Hoje pessoal, ó, 50 aviões, tá? Vai ser uma mega rampa com exatamente 50 aviões Eu tô muito ansioso e curioso pra ver o que vai rolar pessoal Nessas rampinhas de avião Ó, 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 aqui ó a chama Caraca velho, que surreal E a gente tá tipo acima do Monte Chilled, véi Olha isso daqui rapaziada Meu Deus, será que realmente tem 50 aviões aqui? Ou é fake? Ou é fake news? Ai papai Eu caí Escorreguei no avião, o negócio aqui é cabuloso Galera, é difícil, difícil mesmo E tem que ser rápido, hein Anda Anda T20 Pô, por que ele tá freando, mano? Anda Anda Cara, vai ser difícil Cara, vai ser difícil, galera É difícil Bom, é muito importante a gente ir rápido Porque lá embaixo A gente vai lançar um... Um salto pra outra rampa E se eu não tiver rápido Já Elvis Esqueça tudo Esqueça tudo Meu Deus do céu, galera É Ó lá, ó Segundão ali, ó É difícil Difícil, difícil E vamos de novo então, pessoal Que tem 20 pessoas aqui jogando Caramba, véi Tá, eu vou reduzir um pouco, tá? Mano, eu vou reduzir um pouco nessa descida aqui, ó Cara, eu tô caindo, véi Cara, eu não consigo chegar, galera Mano, eu não consigo chegar O negócio tá difícil, véi Vai Ah, moleque É agora, pessoal Receba 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 Mano, tinha uns nitros ali no céu Que ajudaram a encaixar certinho na rampa Porque descontrola muito O avião, pessoal Ele é muito escorregadio Esse aviãozinho Meu irmãozinho Esse avião é muito escorregadio, galera O teto dele é redondo, né? Óbvio É redondão, galera O teto do avião Uou Receba Não é nada fácil E agora? Tem que fazer o quê? Meu Deus, mano Eu já pensei que a corrida tinha bugado Já pensei que tinha Faltado peça aqui Beleza, mano Muito legal Ele me falou que é level asia Então vamos ver Se realmente vai ser Level asia Ué Eu não consigo passar aqui, galera Aqui embaixo Eu acho que bugou Mano, eu voltei tudo, velho Tem que fazer o quê? Aqui, afinal É na rampa de cima Ah, e é troll, velho Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Não é nada fácil E agora? Tem que fazer o quê? Meu Deus, mano Eu já pensei que a corrida tinha bugado Já pensei que tinha Faltado peça aqui Beleza, mano Muito legal Ele me falou que é level asia Então vamos ver Se realmente vai ser Level asia Ué Caraca Como que eu chego na rampa de cima? Ah Aê Foi mais ou menos Mas deu certo Deu pra passar Cara Já vi que vai ser troll Pessoal Lembrando que todo dia 11 da manhã Tem vídeo aqui no canal Então passe no canal, tá? Todos os dias 11 da manhã Não dependam do YouTube avisar, tá galera? Que às vezes o YouTube não avisa Quando tem vídeo novo Então, mano Você já tem um compromisso comigo Todos os dias Às 11 da manhã, mano Quem concorda Respira Se tu tá respirando E tu concorda Que tu vai colar amanhã Aqui, 11 da manhã No canal Tu tá respirando Só quem concorda Respira E vamos nessa, pessoal Vamos ver o que vai rolar Aqui de mais Level Asian Olha aqui, ó O invertidão aqui, ó Vai aqui É muito online Ai, ai, ai Ó, 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 ó Chama E agora? Tem que fazer o que aqui? Nossa, mas que dificuldade, mano Ai Ó, ó Flipou E agora tem que encaixar Ela no fundo lá, ó Olha que brabeza Nossa Eu amo corrida assim, véi Ai, encaixou Ai, mano Tá com o final, véi Ô, sempre tem que dar uma merda, né, véi Sempre tem que rolar Aqui, ó Ó Boa Ó, ó, ó Ó as bombas ali, ó Nossa Mano Se eu bater naquela bomba Esqueça tudo Porque Essas bombas ali Agora elas estão funcionando, galera Já foi a época Já foi a época Que essas bombas Não dava em nada Agora essas bombas Elas funcionam Se a gente bater ali Literalmente vai ser bomba Aqui, ó Uh, passei Mano, isso aqui vai ser difícil Beleza Já passei pra cá Escalando aqui nas placas Quem fez foi o Red, tá, galera John Red aí Tem canal também Criador oficial já, papi Nossa, deu boa E agora Como que eu Como que eu escalo? Ué Peguei o checkpoint, né Peguei Ah, moleque Peguei o checkpoint aqui em cima Caralho Eu tenho que vencer Calma Calma lá Calma lá Olha isso daqui, gente Que top A gente encaixa aqui Na roda gigante Ai, caraca, véi É totalmente alinhado, véi É totalmente do tamanho Do meu carro Ai, mano Freiei Deu ruim Ai Boa Aê Boa Eu quero passar Mano, eu tenho que chegar Na primeira posição O que que vai rolar aqui? Uma catapulta? Que tipo, a gente é Arremessado pra longe? Nossa Nossa, véi Só tá sendo corrida maluca Aqui no canal, pessoal Ah Pior que eu ia passar agora Essa rampa Ela é tão fina Que a gente tá Ai, tá caindo Velho O que que eu ia fazer? Eu ia roubar o like De vocês ali, mano É isso que eu ia fazer Simples assim Eu ia roubar o like De vocês ali Sim, galera Eu sou ladrão Vai, filhão Mas eu sou ladrão De likes Olha a mitada Ah, mano Essa mitada aqui Mereceu o like De vocês, mano Eu sou ladrão De likes Mano, o catavento eólico Me jogou Aqui pra plataforma, mano Essa daqui foi Foi a mitada Do ano Receba A mitada do like Essa daqui, pessoal Ó Ai Mano Foi tudo calculado ali, tá? Se vocês falarem Que foi Cagada Algo do tipo Eu vou ficar Bem triste com vocês Porque vocês sabem Muito bem Que não foi isso, né? Que não foi Uma cagada Aquilo Foi tudo calculado Eu calculei Pra bater no catavento eólico E pra passar Quem que vai bater Nessa bombinha aí, ó? Eu que não vou ser Peguei o checkpoint Reseta Caraca, velho Tô dentro do tubo Tá, mas como que Ah, aqui, ó Ó, que top Ó Que top Aqui, pessoal Ó Ó Ó Sobe Mano Toda corrida Tá fantástica Eu não sei Qual Qual parte Que tá mais Incrível, velho Porque Essa corrida Tá incrível Do início ao fim Ai O cara tem que cair ali, pessoal Ele tem que cair Ele vai cair Ele tem que cair Porque ele tá na Ele caiu Vamos ver se ele vai conseguir Pegar o checkpoint Porque, pessoal Eu estou em segundo Beleza Tô na primeira posição É de ré aqui Eu acho que é Ó Ó os jatos Caraca Caraca, velho Nem a pau Caraca, velho Imitei Ih, agora Imitei forte Velho Eu 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 tô Pugado Não sei nem o que falar Dessa queda livre Nos jatos O criador Dessa corrida Tá muito De parabéns Velho Tá muito De parabéns E aqui, ó É Lipão Gamer Na primeira posição Receba E é isso, pessoal Me sigam no Instagram Deixa o like, tá bom Que tem que roubar Pelo menos alguma coisa Já que eu não roubei na corrida Eu tenho que roubar o seu like A gente se vê na próxima Foi E tchau, tchau, família É nóis Tchau, tchau